Olá galera beleza quem fala Ronaldo estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal galera e hoje trazendo aqui para vocês manos um mod aí eu trouxe para vocês na versão ponto 39 ele ficou aí né meses sem atualizar creio que tem bastante gente que gosta porque lá no vídeo comentou lá mano achou top é eu trouxe junto com ele algumas skins brasileiras e eu vou deixar elas para vocês também no download tá mas antes mostrar esse mod aqui para vocês galera deixa o like aí mano se inscreve aqui embaixo tá caso você ainda não for inscrito e se você quiser se tornar membro aqui desse canal cara e tá ajudando aí no crescimento e desenvolvimento do mesmo tem o link seja membro aqui abaixo beleza olha só splinter 2021 ela foi atualizada aí para versão 1.43 lembrando galera galera a versão 1.44 tá quase chegando não sei se vocês repararam Olha aí a panézão novo hein mano você tá doido motorista galera o seguinte ó splinter mano tá muito bem feita tá o modzão top totalmente gratuito vou mostrar aqui para vocês as configurações cabine chassi motor né aqui ela só tem dois tipos de motor um 190 e 163 o chassi por exemplo e a cabine é só um né mano não tem como você modificar isso aqui beleza caixa de câmbio são duas você pode usar com 6 ou 7 velocidade essa de 7 eu aconselho você tá usando com motor 190 caso você for usar o 163 deixa só essa aqui de 6 velocidades beleza no interior é só esse interior assim o volante já já a gente vai ajeitar beleza ó as cores ela vem galera com cores cores pré-definidas caso você queira utilizar essas cores ela já vai estar aqui né mano e tem as cores personalizadas onde você pode colocar ela ó a cor que você quiser beleza e eu fiz aqui embaixo ó algumas skins né deixei aqui quatro skins brasileiras então lembrando aí galera serão dois arquivos tá o arquivo da splinter você vai baixar direto do link do criador beleza e o meu link das skins que eu fiz para ela aqui ó tem essa aqui do mercado livre ali em essa aqui ó do sedex a em essa outra aqui ó van escolar a e tem essa aqui é a de turismo tá olha só eu vou deixar essa aqui da escola porque aqui galera nas opções ó você tem como modificar tá vendo ó um passageiros aí ó como se você tivesse indo né para uma uma faculdade sei lá qualquer coisa aí essa tarde aqui atrás ó tem como você remover tá olha aí você pode deixar nessa aqui que vai tirar ela ó vendo se caso você for usar por exemplo a skin aqui ó de viagens aí você vai lá e muda essa aqui da skin do correio e é a do mercado livre então você pode modificar aqui ó beleza olha lá caso você esteja utilizando essa você vem aqui né passa aqui do outro lado ó e modifique coloca a última para cobrir aqui tá galera esses acessórios aqui ó eu não aconselho você tá utilizando porque pode ser que talvez deixe algum problema beleza aqui do lado nós temos a placa né ó e aí você tem uma luz ó é a parte pintável né tem ela preta tá vendo ó tem aqui ó é luzes de polícia tá mas você não vai utilizar beleza as rodas galera vai colocar aqui ó alguns modelos de roda tá vendo ó e dá para você pintar beleza não utilize galera essas rodas aqui de baixo né manos e nem as rodas né não for esse veículo aqui dá para você mexer mas você não consegue pintar beleza ó deixa eu colocar aqui a roda número 4 para ficar igual e eu vou colocar a skin do mercado livre mano vou deixar essa aqui do mercado livre lá tá vendo eu coloquei uma sujeirinha aqui para deixar mais bacana para vocês e aqui você não vai mexer mais nada mano é só pegar e rodar com o veículo tá aqui você não mexe tá aqui você coloca aqui o volantão ó beleza olha aí top de linha mano esse modzão aqui para você fazer aí aquela corrida de passageiros né mano aquela entrega bacana certo então bora lá mano comprar ela vamos ver como que tá o som né você pode selecionar outras skins aí lembrando galera para você jogar com o mod de passageiros mano você tem aí o do Lauro Wagner né alguns mapas já vem né galera no mapa Minas passageiros por exemplo você pode pegar os passageiros na rodoviária e é no caso aqui desse mapa que a gente tá no mapa EA por exemplo ele já tem também né o mod lá que você coloca o mod de ônibus e você pode pegar lá alguns passageiros né você adiciona o mod de passageiros beleza e você tem no mapa Eldorado onde também você já consegue pegar os mapas que não tiver mano você pega o download do JB Art Mods ou do o Lauro Wagner e faça o download tá galera olha só mano que bacana vamos ver aqui a interna dela deixa eu puxar um pouquinho meu banco aqui para trás ó só para dar aquela ajeitada né mano vamos descer um pouquinho e show de bola olha o interior dessa Splinter 2021 galera olha só mano cara caprichou hein cara ó e não dá para a gente olhar para trás porque tá tampado aqui tudo preto ó certo mas olha aí galera tá muito bem feito né mano você tá doido hein motorista top de linha ó vamos ligar ela aqui ver se o pessoal já conseguiu arrumar o vidro né porque da última vez que eu trouxe ainda não tinha esse negócio de vidro eita mano pera aí galera deixa eu colocar aqui mano ó meu volante para funcionar né se não vai né companheira e não não vai né mano e olha aí rapaz tá tudo desconfigurado aqui galera ó vou ter que configurar tudo aqui agora em online aqui mano ó ao vivo ao vivo e nas cores e ó se alguém quiser também né colocar aí essas mesmas configurações eu sempre uso essas configurações aqui no meu volante tá galera vamos dar aqui uma rodopiada no volante ó um já configurei vamos aqui no acelerador ó certo freio freio como e aqui embreagem ó você tá doido de motorista nas teclas aqui mano bora deixar do jeito que tá aqui mesmo beleza eu só arrumar aqui ó ligar o motor né bora aí freio de mão papapá papapum vamos aqui agora colocar a nossa seta né cadê a seta 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 para a esquerda seta para a direita pisca alerta né modo de luzes ó luz alta agora o giroflex que a gente nem vai usar nesse carro aqui mas tudo bem buzina ó buzininha é ó limpador aqui para desligar o limpador ou de boela eu acho que tá bom galera agora eu vou aqui no jogo mano só para me mudar um negócio aqui ó ficar legal aqui na hora que a gente virar beleza já tá aqui arrumadinho no teclado aqui nós vamos colocar para virar para esquerda e para direita enquanto eu tô ajeitando aqui mano você vai aí né deixando aquele likezão para fortalecer o Ronaldão aqui ó então interna para direita visão interna para esquerda zoom da câmera o botão direito do mouse aqui ó a zoom da câmera interna botão direito olhar para esquerda olhar para direita visão frontal um arrumei beleza bora lá agora testar essa bichona aqui deixou like então bora lá mano vamos ligar ó entendeu tudo hein olha o somzinho galera o som dela tá muito bom bacana aqui mano ó eita rapaz esqueci de arrumar as teclas aqui para a gente configurar abrir e fechar os vidros né mano não tem como né Ronaldão aí não ó direitão direitão esquerdão perdão bora lá bora voltar você tá doido agora sim vamos ver aqui a janelinha da esquerda ó galera infelizmente ó não a gente não ajeitaram ainda ó é a janelinha da esquerda tá mas não vai deixar é a gente jogar com esse modo olha aí mano que show interiorzão top dá uma olhada na externa ali vou colocar meio dia aqui mano pô tá muito escuro né espera aí deixa eu subir aqui colocar meio-dia tá muito tardinha que já não vai para minas olha aí galera que vã maravilhosa vamos ligar o farol ó você tá doido hein farolzão light mas que ó eu debo ela em top de linha olha o vidrão escuro dá uma volta com ela aqui mano ó olha o som galera tá muito bom mano muito bacana ó eu vou falar uma coisa para vocês tá ela tá com uma mano o que que tá acontecendo com esse volante hein até atualizou o jogo de novo será olha aí mano ó top de linha galera eu vou mostrar para vocês aqui ó numa rodoviária tá porque aqui tem o passageiro não sei se essa van vai funcionar aqui no mapa porque eu ainda não testei ah mas caso não tiver aqui o modo passageiro o que que você pode fazer você vai lá né e faz aí aquela coloca aquele pezão de passageiros aí aqui beleza você tá pegando só o passageiro viu galera ó seta funcional som interna ó e eu tô aqui com seis marchas né motorzinho dela mais fraco possível beleza pode colocar um motor mais forte lógico né com sete marchas aí é só você lá e mudar configuração das marchas tá galera não coloca seis marchas com aquele motorzão não mano que aí vai ficar pedindo marcha lá depois entrar aqui ó aqui ó mapa minas tá galera quem quiser adquirir o mapa tem na descrição desse vídeo aí todas as informações depois que fizer a compra você pode é entrar na página do facebook aí para tá enviando o comprovante beleza aumentar aqui na rodoviária mano ó o patrão não acertar vai parar aqui galera ó e aqui mano você vai chegar né lógico ó vai apertar o enter e aqui você vai vir aqui ao mercado de fretes beleza ó já expliquei para vocês em outros em outras ocasiões em outros vídeos né também em live né galera essas rodoviárias do mapa minas elas estão em testes tá então pode ser que talvez aí dê algum bug de algum problema inclusive já recebi aí que está com muita luz à noite eu sei essas rodoviárias serão trocadas tá então aqui ó como eu tô pegando aqui passageiros eu deveria tá com outra skin né mano mas se você quiser pegar cargas tá é só você é pegar aí como é que fala você pegar manos e você pegar e colocar tec de cargas do lauro wagner beleza ó tá vendo e alguns veículos às vezes você chega aqui para carregar ó ele não consegue encontrar o dame o dumin né o dame o duminho também de carregamento então às vezes você vai ter que apertar o enter tá galera para tá carregando ou às vezes você pode dar aqui ó câmera zero ó e o pessoal já entra lá para dentro tá vendo ó você deu um câmera zero né amigão resolver o problema como eu falei para vocês tá em teste beleza mas é isso mano espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou já deixa o like aí se inscreve no canal caso não for inscrito a você que já inscrito aí galera forte abraço para todos vocês vou ficando por aqui e eu fui